O choro da Alaídes tem um motivo. A casa onde ela mora com a família ficou assim depois da chuva que caiu no último sábado. Aí eu escutei o barulho, quando eu ouvi o barulho, quando eu pisei o pé no chão, a casa já estava toda alagada de água. Aí a mesa já estava assim, o sofá daquele jeito, a geladeira, as portas de vidro já tinham estourado tudo. A água já estava para cima do meu joelho quando eu saí. Eu puxei o braço da minha filha e a gente saiu correndo, gritando socorro. Essas imagens mostram que em questão de segundos, a água barrenta passou por dentro da casa dela e saiu arrastando tudo. Os vizinhos escutaram os gritos de desespero e correram para socorrer a família. Existe um lote baldio ao lado do muro do condomínio que fica na parte de trás da casa da Alaídes. A água que foi se acumulando no lote veio com toda a força e derrubou o muro, invadindo a casa dela. Esse vídeo, feito por ela em janeiro desse ano, mostra que ela já tinha buscado ajuda com a construtora, mas nada foi feito. Não teve trinca, achadura. É um transtorno, mas não afetou a estrutura. A estrutura não segura a casa. Meu Deus. É uma pena, né? Mas acontece. Não, e o pior foi que foi muito avisado. Foi avisado? Foi, está com a estrutura. O resultado da falta de reparo por parte da construtora veio à tona com a última chuva forte. Há um ano atrás, já teve problema, eu já tinha avisado a construtora e ele só levando na brincadeira. Não resolve. Já teve vazamento aqui no teto. Eles vêm aqui falando, a gente vai arrumar, vai arrumar. Inclusive, eu tenho todas as provas do ano passado e as duas não resolveram nada. O lado de cá do condomínio tem oito casas. Duas delas foram reformadas pelos próprios moradores. E aí está tudo ok, mas eles tiveram que gastar, investir, tirar do próprio bolso para fazer um trabalho que seria da construtora. Os bombeiros vieram aqui, condenaram seis casas. As pessoas nem devem ficar ali dentro porque realmente é perigoso. E agora os moradores aguardam a visita do pessoal da defesa civil e, claro, da construtora que precisa trazer uma solução para essas pessoas. O muro da casa da Fernanda também está condenado. Eles pediram para mim estar procurando a defesa civil porque o risco é iminente, assim como a casa 1. O muro de lá é muito baixo, então o barro é muito alto e a água da chuva está vindo, impostando toda no muro e corre o risco de cair também. Eu já acionei a construtora várias vezes. A construtora não toma conta, vem aqui, fazem reparos, passa maquiagem no muro, passa massa, pinta novamente e fica por isso mesmo. Ela diz que até queria vender a casa, mas não tem coragem de passar o problema para outra pessoa. Eu não tenho coragem de deixar porque eu tenho medo de qualquer hora cair, levar o quarto junto, acontecer alguma coisa com as minhas filhas, então eu não tenho coragem nenhuma de deixar. Esses dois quartos aqui, cada uma é de uma e eu não deixo, elas dormem comigo. Eu coloco um colchão no chão, comprei uma casa de três quartos para ter a comodidade, ter as coisas, poder elas terem o quartinho delas, mas não tem como. Dorme todo mundo junto por causa desses problemas. Na casa da Viviane, que fica do outro lado da rua, a situação também preocupa. A casa está cedendo e ela tem medo de que desabe a qualquer momento. A casa, ela está cedendo. Já tem mais de ano que eu entro em contato com a construtora, informando que ela está cedendo. Dá para ver até a diferença no muro com o piso, que está fazendo um buraco, só que a construtora vem protelando. Eles falam um dia que o caminhão está em manutenção, outro dia que deu um problema para pedir o material. Já vieram aqui, já viram o risco, existe uma ordem de serviço que eles fizeram. Eu tenho todas as conversas no WhatsApp, eles realmente me informando que vieram. Só que eles não querem fazer o serviço, porque o serviço aqui é grande. Eles vão ter que quebrar todo o piso para poder fazer o serviço novamente bem feito. Os moradores do condomínio estão desesperados, já que ninguém da construtora resolve o problema. Não responde mensagem. Quando vem, como foi na última casa que está cedendo, colocaram, eles colocam um PU, colocam uma argamassa, aí volta o problema. Só passam uma maquiagem. Só uma maquiagem, é. E tem a casa 7, que o Corpo Chombeiro condenou também, pelo mesmo motivo da casa 1, que cedeu o muro. Porque essas casas que ficam aqui nessa rua de cima, o problema é o muro que está no fundo. E o problema das casas de baixo é o muro de arrimo, que está por baixo da casa. O condomínio todinho, na verdade, está comprometido. Todas as casas aqui tiveram problema.